Você botou o doce na minha boca Me atiçou e me deixou sem juízo Pensei até em te propor uma parada Passar apenas uma noite contigo Aquele tempo a gente era inocente Tinha receio de te perder comigo A nossa história ficou mal acabada Esse passado se tornou um castigo Castigo Você foi embora e levou um pedaço Do meu coração que ficou É dor, é dor! É dor que não passa nunca mais São quatro anos atrás E eu continuo chorando por ela O tempo passou pra nunca mais Deixar esses anos atrás E realizar meu desejo com ela É dor que não passa nunca mais São quatro anos atrás E eu continuo chorando por ela O tempo passou pra nunca mais Contra esses anos atrás E realizar meu desejo com ela Essa noite foi demais Tudo que aconteceu Eu que esperava só ganhar um beijo seu Mas quando eu me declarei E peguei na sua mão Já tava dominado Já tava dominado Era meu seu coração Logo eu Que não sou de me entregar Me entreguei Me envolvi E hoje sem você não dá Afinal É verdade o que eu vou te dizer Coração Tô amando Tinha tanto tempo que você não procurava O que realmente gostava de ter No início do namoro Era todo dia Todo dia que rolava Mas depois ficou difícil De você conceder Um pouco de atenção Um carinho, paixão Se esquivava de mim Nunca foi Nunca foi assim Mas alguém me contou Que comigo o amor Vacilou, não tem perdão Tudo acabado Ela pisou na bola Ela entrou de sola No meu coração Toma cuidado Esse mundo é louco Não vou ensinar o troco Me julgou razão Tudo acabado Tudo acabado Ela pisou na bola Ela entrou de sola No meu coração Toma cuidado Esse mundo é louco Não vou te dar o troco Desde o coração Foi a saudade que me avisou Eu descobri Sem você nada sou Sinto sua falta E vivo chorando Você está guardada Em meu peito Eu preciso te ver Pro meu corpo acender Eu preciso te amar Pro meu mundo Gira, balança Pra me enlouquecer Pra me enlouquecer Basta eu te tocar Me dá mais prazer Como é bom te amar No simples olhar Já me enlouquecer Já me enlouquecer Só você não vê E me enlouquecer Esse papo é reto Esse papo é reto, ó Que agora vem aqui E me enlouquecer Dá vontade de rir E me enlouquecer Para Já me deixe de adeus E me enlouquecer O que eu posso fazer Se você não pode dar Com sua presença É, vambora Eu bem que te falei Por favor, não brinque comigo Te avisei Eu sei que minha vida Sem você não faz sentido Mas parei Parei com você Não posso perder tempo Com alguém Que não me faz bem Desistir Faz tempo que eu cansei Mas tava faltando coragem Consegui E agora? E agora? E agora vem aqui Para Já me decidi É O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau e vença Tchau, tchau O que eu posso fazer Se você não pode dar Se você não pode dar Se você não pode deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau e vença Não dê a moral É tchau, compadre Essa música que eu vou cantar aqui agora Tive o prazer de gravar com Misterdão O nome da música é Bora Viver E já tá em todas as plataformas Inclusive no YouTube, tá? Vambora Ei Eu finjo que acabou Mas por dentro eu não te troquei Te confesso que eu tentei Só o teu sabor Fica aqui Porque o resto apaguei Sem querer eu te encontrei Então bora viver É a frase que eu queria ouvir Mas com você Não consigo agir normal Você só encosta e tudo fica fora de lugar E pra arrumar E pra arrumar sempre leva um tempo Pra eu tentar desapegar do jeito que me dá Eu tava te esquecendo nesse mês Você me aparece Droga pra arrumar Você me aparece Você me leva um tempo Pra tentar desapegar do jeito que me dá Eu tava te esquecendo nesse mês Você me aparece Droga pra arrumar Eu finjo que acabou Mas por dentro eu não te troquei Te confesso que eu tentei Só o teu sabor Fica aqui Porque o resto apaguei Sem querer eu te encontrei Indo bora viver É a frase que eu queria ouvir Mas com você Não consigo agir normal Você só encosta e tudo fica fora de lugar E pra arrumar sempre leva um tempo Pra eu tentar desapegar do jeito que me dá Eu tava te esquecendo nesse mês Você me aparece Droga pra arrumar Sempre leva um tempo Pra eu tentar desapegar do jeito que me dá Eu tava te esquecendo nesse mês Você me aparece Droga pra arrumar Escuta o papo, ó Sempre leva um tempo Pra eu tentar desapegar do jeito que me dá Eu tava te esquecendo nesse mês Você me aparece Droga pra arrumar Sempre leva um tempo Pra eu tentar desapegar do jeito que me dá Eu tava te esquecendo nesse mês Você me aparece Droga pra arrumar Eu fiz o que acabou Mas por dentro eu não te troquei Fabinho e Mr. Dan, tá? Nossa vida parou E não volto atrás E o que nos restou Cicatrizes demais E a gente sem querer Foi se perdendo pouco a pouco Sem reconhecer No nosso quarto Um silêncio de enlouquecer E com o tempo Já não existia nós E hoje eu nem sei porquê Vi tanto amor virando dor E a gente a sofrer Alimentando uma paixão Que já não dava mais Que já não dava mais Que já perdeu gás Nossa vida parou Nossa vida parou Nossa vida parou Essa daqui É pra você que não foge Nem sai de cima Pega a visão É pra você Eu trouxe meia flor Meia declaração de amor E meio beijo Metade de amor É ruim, né? Assim que eu me sinto Quando dá a sua hora De ir embora No quarto só fica seu cheiro E só a toalha no banheiro É ruim, né? Hoje ninguém quer só a metade Do que tá vivendo Eu me dando tudo E você correspondendo Com apenas um por cento Agora Quer saber Se você me quer Diga ser por inteiro Já me amei por último E sofrer primeiro Eu sofro mais Na despedida Metade vai Metade fica Se você me quer Diga ser por inteiro Já me amei por último E sofrer primeiro Eu sofro mais Na despedida Metade vai Metade fica Você não foge Nem sai de cima É Deixa eu te contar O que aconteceu Quando eu te vi Me deu uma vontade De gritar Que o amor da minha vida Estava ali Numa balada estranha Que eu quase nunca vou Quando tem que ser Nada nesse mundo Pode impedir Quando olhou pra mim Deu o bote certo Pra me feitiçar Onde assina pra passar Tudo pra você Vai me prometer E nunca vai devolver Quando eu te beijei Perdi o chão E a minha pele arrepiou E a minha marra de durão Passou Você me desmoronou Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro Tá pensando em se casar Quando eu te vejo Perdi o chão E a minha pele arrepiou E a minha marra de durão Passou Você me desmoronou Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro Tá pensando em se casar No baixo Baby Vai moleque Zalinda Um beijo Ficou na lembrança Deixando um desejo Nem sei o que dizer Que agora Perdi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares Só beijo você Quem sabe um dia O inesperado Me traz esse prazer De te ver de novo Andei a noite Alucinado Tentando te esquecer Mas de tudo errado Correr atrás Não é demais Se é por você Eu hoje liguei O rádio escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Eu quase chorei Na hora lembrei Do que por você Já passei Eu hoje liguei Eu hoje liguei Eu quase escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Eu quase chorei Na hora lembrei Do que por você Já passei Sem parar Sem parar Vambora Já paga o abrigo Eu sou do tipo de pessoa Que deixa a coisa fluir Se eu não me cobro Eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim Só quero você aqui Não rola ciúme Ninguém se assoma E mata a vontade E sai de felim A gente tem tudo pra dar certo Você é doce de dança Do time Come quieto Vou te compensar Mas deixa abaixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração Você gravou seu espaço Ó o balanço Ó o balanço Vai! Eu faço a liga Nossa canção É foda Mas isso é a liga É foda É foda É foda É foda É foda Só lembrando Nosso lance é livre Só que a nossa química É foda Olha que é isso que me prende Tira minha vontade De pegar outra lá fora Só lembrando Nosso lance é livre Meu desapego Partiu do peito por não confiar em mais ninguém Meu maior medo Agora é de ralar o coração também E os meus segredos Só divido com meu travesseiro Mais ninguém Ninguém Que o pai me proteja Me dê esperança Que eu ainda consiga Amar como criança Às vezes eu queria O coração de pedra Porque amar demais Dá sempre muita merda Canta aí O que vou precisar aprender Quem mais eu vou deixar de amar Na dor e na noite Viu o que fazer A não ser a joelha pra queizar Oh meu Deus Meu Deus Meu pai Cadê você Só não me abandona Quem mais eu vou deixar de amar Quem mais eu vou precisar esquecer Por quanto tempo mais vou lutar O que vou precisar aprender Quem mais eu vou deixar de amar Na dor e na noite Viu o que fazer A não ser a joelha pra me usar Oh meu Deus Meu pai Cadê você Só não me abandona Vambora 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 Isso morena É Nunca foi daqueles de pedir perdão Meu orgulho leva embora a minha razão Sei o quanto o meu tropeço machucou Não deslize minha cara e fraquejou Eu nem sei direito de que jeito foi acontecer E nem vou tentar te convencer Nem que eu tentasse acharia uma explicação Nada que eu fale vai curar sua decepção Chuva de arroz, rosas do buquê Deixa pra depois Pra quem merecer Ah, como eu queria ser O cara certo pra você Um amor a dois Não se vive a três Mas foi como foi O instinto fez Meu corpo ser de outro alguém Por um segundo eu fui também Vou levar a vida sem Alguém que eu não vivo sem E nem vou levar a vida sem Alguém que eu não vivo sem E nem vou levar a vida sem Alguém que eu não vivo sem Vou levar a vida sem Vou levar a vida sem Alguém que eu não vivo sem Despeito Moreno Ei Nossa, eu nem sei por onde começar Mas vou falar Eu sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não te amo Calma, senta aqui Não é fácil pra mim também sentir A flor mudar de cor Virar capim Mas acabou o encanto Eu nunca fui santo Mas eu tinha vontade De voltar pra casa Falam isso aos pratos Mas não dá pra negar Que o fogo virou brasa Desesperador Mas é melhor o fim Pra não ter mais dor Eu vou ter que partir Me perdoa Mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar Quem tá decidido dessa vez Sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois E assume alguém que eu dessa vez Sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume alguém que eu dessa vez Sou eu Pra todas as moças bonitas Força do cabelo bonito Da boca gostosa Da pele cheirosa Que Deus me ajude Pra eu novamente Olhar frente a frente Seus olhos mais lindos Que bola de gude É Eu tô sonhando com você Juro por Deus Eu não queria me envolver Mas já tô envolvido Será que dá pra devolver? Meu coração que logo no primeiro beijo Foi morar contigo Moça Você bagunçou com o meu juízo Essa mensagem é do moço Que te beijou e conheceu o paraíso Vambora Vambora Moça Tô que nem adolescente Que encontrou o amor primeiro Ando bem mais sorridente E frequentemente tô cantando no chuveiro Moça Moça Você me deixou pirado Tá batendo desespero Tô cheirando os sabonetes do mercado Pra tentar achar teu cheiro Moça O seu beijo é mais gostoso E pudim colher-se Moça 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 Do cabelo bonito Da boca gostosa Da pele cheirosa Que Deus me ajuda Moça 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 Tô pulando etapas Meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se eu tiver muito Por favor me fala Dá um jeito Manda eu parar É que eu não sei pensar em mais ninguém Na roda dos meus amigos Nem me reconhecem mais Só sei porque eu mudei Ele já tá pra se Me perseguindo E eu não tenho mais que Make-me Então vem Eu me enluxo Que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar de amor E eu me quero Você me manda e eu me quer Eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar de amor Esse é o jeito Acolha Tem leva A STA Eu não tenho mais pretexto pra não te chamar De amor Eu não tenho mais pretexto pra não te chamar Agora vou te chamar de amor Pode ser que o tempo me ajude a te esquecer E tire de mim toda essa dor Ainda tem vestígios desse amor Eu só gravei esse áudio e te enviei Pra saber que ainda pensa em nós Perdoe as vezes que embarguei a voz Eu nem sei como tô vivendo longe de você Hoje a saudade bateu pra varela em mim Escuta até o fim Desculpa aí Vou ver se eu consigo Só perco sem vocês cantando, vai! Vai ser você, você tá foca Toda a dor se volta Dizendo que ainda existe nós Sonho assim Sonho assim Como eu queria ouvir sua voz Dizendo que ainda existe nós Mas vou ficar aqui comigo Pra terminar Dormir com Deus, amor Mas vou ficar aqui Pra terminar Dormir com Deus, amor É Essa aqui é da minha irmã Márvila, tá? Acho que vocês conhecem É assim, ó Feche a porta e deita no meu colo Nosso amor é mais seguro Aqui no nosso mundo Nós dois construímos um castelo Onde tudo é belo Bem maior que tudo Tanta gente pra julgar a gente Pra nos abalar não foi suficiente Ninguém vai dizer que é certo ou errado Quem vai destruir o nosso amor? Vamos embora Se o vendaval chegar Você me ajuda a superar Nos teus braços encontrei O meu melhor lugar Vou duvidar do amor Estamos entre o bom e o bem Não precisamos da opinião De ninguém De ninguém Se o vendaval chegar Você me ajuda a superar Nos teus braços Duas em cada amanhecer Inverno frio de doer Tudo sem você O tempo parou em minhas mãos Saudade do cheiro de paixão Cada silêncio Cada silêncio A solidão Difícil te esquecer Nosso beijo Nosso beijo combinou Coração acheneiro Se tinha outra saída Me explicar Você pensa em complicar Eu só penso em voltar Esquece as nossas brigas Vamos embora Vamos embora Absurdo Perder tudo E nem se importar É uma posição mal resolvida Mas com o beijo Tudo sempre fica Sem passado Sem vestígios Pra recomeçar Recomeçar Ai É Sentindo Que você ia me deixar Eu fui Me afastando devagar Pra te esquecer Antes que você me diga Não sei você Eu Vou tentar amenizar A dor A dor que você vai deixar No peito De quem nasceu Só pra te amar É Sem praxe Quanto mais Amor existe É maior A dor do fim Vou tentar Ser feliz Solta a voz Mas vamos embora É Quando é forte Pra sofrer Se é de verdade Pra chorar Que saudade Que saudade É Tanto eu fiz Pra ter você E o que me resta É chorar De saudade De saudade Tentei fazer valer a pena Passei Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Eu quis ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Me levando o tempo aqui Te faço um favor Melhor eu subir Eu só sei que eu Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor Pena só eu Pena só eu Eu não sei Se empurraria Seu falta de opção Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Pena só eu Só eu Você parece dividida Tá tão estranho Me evita até Na hora de deitar Prefere o sofá Tudo é motivo Gostei, tá? Gostei Gostei Eu chego a desconfiar Existe infidelidade Só tô tentando evitar o fim Mas em silêncio Tudo diz que acabou E agora Eu Não sei o que será de mim Sem o teu amor Não sei o que será de mim Não sei o que será de mim Pagar o mal Não vai mudar o que passou Vou respeitar a sua decisão Se isso te faz sentir melhor Se faz mulher Joga na minha cara Vou provar que hoje existe amor É com perdão que segura a dor Ei A gente tá um jeito Começa do zero de novo Eu faço minha paz, te prometo Se você não ouvir os outros A gente tá brigando à toa Então vamos ficar de boa, por favor O nosso amor Eu Eu não tô aguentando mais Viver assim É tão ruim Você também não está em paz Sem mim É Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão que é guerra O nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão que é guerra O nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão que é guerra O nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão que é guerra O nosso amor quer paz O nosso amor quer paz Você se levantou e eu notei Colocou o vestido novo que eu te dei Não se despediu pra trabalhar Eu vi quando botou o telefone pra vibrar Fui abrindo a porta devagar Com o download pra não me acordar As mensagens não paravam de chegar Você deixou pra ler no carro todo pra me despistar Eu fui E na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era o contrário Me fez, me faz, o mal que eu nunca fiz por tanto te querer Já não tenho nem ouvidos Só quem tem amigo corno vai cantar Eu quero ouvir, vambora! Eu fui abrindo a porta devagar 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 Hoje somos passados, caso encerrado Esse é o salário dessa traição Sabe o que é mais engraçado, eu sempre te aceito E você dá um jeito de me fazer culpado da situação Briga por qualquer motivo, me faz inimigo Quando você quer, te deixo de castigo Se não parar com isso, eu não vou aguentar Mas se quer saber, eu já cansei Dessa mania de brincar com o coração que te quer ver Eu vou deixar pra lá o que rolou Mas deixo claro pra você te vacilar Quem sabe ajuda aí, vambora, vambora Não adianta nem tentar adicionar Adicionar mais uma vez, vou te deixar parar Vou te bloquear no coração Não adianta nem tentar adicionar Mais uma vez, vambora, vambora, vambora Sabe o que é mais engraçado, eu sempre te aceito E você dá um jeito de me fazer culpado da situação Briga por qualquer motivo, me faz inimigo Quando você quer, te deixo de castigo E não parar com isso, eu não vou Olha o balanço, Moreno, balanço Mas, se quer, o que é isso, Moreno? Essa mania de brincar É muito Moreno Eu vou deixar pra lá o que rolou Mas deixo claro pra você Se vacilar, vai me perder Vou te bloquear no coração Não adianta nem tentar adicionar Mais uma vez, vou te deixar parar Vou te bloquear no coração Não adianta nem tentar adicionar Mais uma vez, vou te deixar parar Vou te bloquear no coração Não adianta nem tentar adicionar Mais uma vez, vou te deixar Vou te bloquear no coração Não adianta nem tentar adicionar Mais uma vez, vou te deixar parar Sabe o que é mais engraçado, eu sempre te aceito E você dá um jeito de me fazer culpado Da situação Coisa linda, Fabinho e Caju pra baixo Todas as plataformas, inclusive no YouTube Vamos relembrar, Moreno, aquele solo gostoso Já virou desafio É a poça do seu corpo Seu olhar é tão frio Já me deixa nervoso Sensação de vazio Desse quarto sobrio Quando eu olho o teu rosto Sou um bicho no cio Tão carente na cama Chega a dar calafrio Esqueceu que me ama Já virou desafio Nesse quarto sobrio Nesse quarto sobrio Acabar com esse drama Amor, senta aqui no meu colo Amor, senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro Eu imploro Amor, faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo Amor, senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro Dessa vez eu imploro Amor, faz as pazes comigo Mas as pazes comigo Nessa hora é tão lindo Lembrei de outra dele Enxugo teu suor no meu cabelo Me beija com um jeito tão faceiro Eu fico louco ao te ver no espelho Me beija com sabor gostoso De ontem lá E assim eu vou alô Te peço pra ficar na minha vida De qualquer jeito amante, amo bandida Quem sabe até você não me convida Eu te quero toda no ar Adoro o seu jeito de amar Briga, me xinga Vambora, vambora, vambora Só sei que é tanta emoção Explode o coração E o desejo implora E assim em cada relação Me prendo em suas mãos Quando estamos na cama Só sei que é tanta emoção Explode o coração E o desejo implora E assim em cada relação Me prendo em suas mãos Quando estamos na cama Quando eu vi No teu sorriso sonhei Sonhava que eu só Namorava o luar E as nuvens do céu Beijava azul do mar Te amo Meu amor Meu prazer Minha paixão é você Deusa linda do amor Toma conta de mim O destino traçou Pra nunca mais ter fim Todo mundo sabe E acanhado, dansei De roxinho porrado Porém, com arrepitado Gostei, foi importado Você é pago a vida, compara! Gamei, 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 gamei Louvo bronzeado, caí Beijo assanhado, eu fiquei Todinho arrepiado, parei Surpresa e acanhado, dansei De roxinho porrado, porém Com arrepitado, gostei Perfume importado Já sou seu namorado Fala de exalto então Era só você falar Que o encanto acabou Quanto tempo vai durar Nosso sofrimento, amor Se a cabeça não pensar Quem padece é o coração Acho bem melhor parar Dar um fim Nunca mais, nunca mais Nunca mais vou esquecer Nos momentos de prazer Nos amamos tanto Que pena que acabou Olhe dentro de você Se ainda te chamou Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou E aí, tá tudo bem? Vou levando aqui também Como é bom te escutar Nem que seja só o lar Nem que seja só o lar Tanto tempo faz Nem sei Dez anos ou mais Talvez Lembro de você Falar Que iria se mudar E pelo jeito foi Se eu pudesse controlar o tempo Eu faria tudo diferente Eu faria tudo diferente Eu faria tudo diferente Mudaria esse nosso fim Não queria te deixar ruim Se eu pudesse controlar o tempo Se eu pudesse controlar o tempo Só na hora da dor Você vem me dizer Só na hora da dor Que eu sirvo pra você Já te amei demais Mas é hora De gostar de mim Já sofri demais E esperando você decidir Mas na hora do amor No auge do prazer Percebi que nós dois Não tem mais nada a ver Já não quero mais Nos seus planos Ser apenas opção Você não foi capaz De fazer feliz E agora E agora Faz demais Nunca mais Aprendi com você A me amar Pra valer Agora Traje demais Nunca mais Aprendi com você A me amar Pra valer Brigas Intrigas Segredos De nós dois Não tem mais clima Chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha Certeza de nós dois Mas não sabia Que o dia só iria fazer mal Para o meu coração Você vive Sobrando Mentindo Saindo E eu fingindo que não senti nada Todo dia Quer farra Bebida Balada Eu me cansei da sua vida Errada Eu não aguento pra te ver assim Isso tá fazendo mal pra mim Não, você não vai me convencer Vai, vai Toda hora que vem me falar Que você se queixa de mim Canta pra ele que não te merece Vai Tá decidindo comigo É assim Eu vou ser feliz Sem você Vou voltar a viver Pra mim Vai embora Sim Vou pedir que a gente venha Vambora, vambora, vambora Vai, chora Chora Me culpar é fácil Me fazer de vilão É tão simples julgar Quem errou Não fui eu Não vou Traição Quem te acredita Como é que eu vou trocar? A mulher que me liga só pra saber se eu cheguei bem A pessoa que sabe dar prazer como ninguém E me conhece mais do que eu mesmo Onde eu vou encontrar? Outro alguém que escute os meus problemas sem fingir E que com os outros conseguem me fazer sorrir Que tem os outros conseguem me amar Gera, gera, gera Com você do meu lado Eu não quero ter fama Não preciso de grana Muito menos de outra mulher Tudo que sonha nessa vida pode crer você Com você tô completo Abro mão na gelada Com a rapaziada Faço o domingo a chamar Não vou precisar te perder Com você Com você do meu lado Eu não quero ter fama Não preciso de grana Não quero ter fama Não quero ter fama Tudo que sonha nessa vida pode crer você Pode crer você Com você Com a roupa gelada Com a rapaziada Nosso nome vai te amar Não vou precisar te perder Pra valorizar Aí, pegou essa daqui, ó Vieram me contar Que você vai mudar daqui E nem quer se despedir Só pra não chorar Faz isso não Senta aqui Pra gente conversa Pra gente conversa Levante a cabeça Olhe nos meus olhos Quero falar Viu? O que amor constrói Nada destrói Pense só um pouco em mim Agora Fica amor Vamos dar a gente em nossa vida Por favor, vê se não complica Tudo que eu mais quero é estar com você Ê, 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 ê Fica amor Vamos dar a gente em nossa vida Você também de mim precisa Eu tenho a certeza Vem no seu olhar Fica amor Fica amor Fica amor Vamos dar a gente em nossa vida Por favor, vê se não complica Tudo que eu mais quero é estar com você Ê, ê, ê Fica amor Vamos dar a gente em nossa vida Você também de mim precisa Essa daqui As malas arrombadas Tem mais uma geral só pra ver Se não esquecia nada Ela se emocionou quando viu que a separação Não era encenação Ficou desesperada Tentou convencer, argumentar Falar o que tinha pra falar Jogou o telefone no chão Aí não, hein Falou que amar é perdoar Mas só esqueceu de se lembrar Do mal que fez Só quem já desanimou na vida Eu fiz tudo o que podia fazer Mas você não procurou entender O nosso amor O nosso amor dançou E eu desanimei Joguei a toalha Deve do meu lado Nas horas que mais precisei Sempre ouviu minhas histórias Todas que vivi eu lhe contei Não sei o que está acontecendo Já não controla o meu olhar Ela me olha diferente Também nem tenta disfarçar Eu sei Que é totalmente errado o que está acontecendo Parei Porque eu não posso me deixar levar Ela é a namorada do meu melhor amigo Não consigo encarar O meu amigo quando tá com ela Me controlo Mas no fundo Também tô gostando dela Então consigo encarar O meu amigo quando tá com ela Me controlo Mas no fundo Ei, ei A gente tem que conversar Tá difícil entender você O amor acabou Você precisa me dizer Eu nem sei mais o que pensar Às vezes até tento esquecer Esse nosso amor é demorador A ponto de enlouquecer Tantas bobagens afetam O nosso amor sem motivo Boim pra você Que droga pra mim Ficar sem te ver A gente briga por nada E o coração paga a conta Se foi sem querer Por que age assim E me faz sofrer Tá na hora de amadurecer o coração Já não rola tanto Enquanto empresta a solidão Nosso amor merece muito mais Que esse tormento Imagina a minha vida Sem o seu amor Sua vida Sem poder sentir o meu calor Mas um dia sem você Eu juro não aguento Pra que dar um tempo Tá na hora de amadurecer o coração Já não rola tanto O corpo em paz Enquanto empresta a solidão Nosso amor merece muito mais Que esse tormento Pra que dar um tempo Imagina a sua vida Sem o meu amor Minha vida Sem poder sentir o seu calor Mas um dia sem você Eu juro não aguento Eu hoje estou grudando Num vestido de velúcia Fico só imaginando coladinha assim com ela Eu tô ligado no horário que ela passa aqui na rua Eu tô pensando direitinho se o ursinho dá pra ela Mas se ela ficar com aquele olhar O jeitinho que tá de mal Eu vou chorar mais uma vez Se ela me maltrata Sem ela não vai dar Sem ela não vai dar Pra ficar toda vez Toda vez Toda vez que eu fico agarradinho Triste e carente de carinho Sinto aqui no peito um vazio E me agarro nesse urso que é dela Diga o que faço por aquela Palavras e ditadas de corebas Meu amor Sou todo e toda vez Toda vez que eu fico agarradinho Triste e carente de carinho Sinto aqui no peito um vazio E me agarro nesse urso que é dela Diga o que faço por aquela Palavras e ditadas de corebas Sei que prometi não chorar Se a nossa história acabar Mas as coisas não são assim não Deu adeus do eu Foi o fim Tente entender Não fiz nada pra merecer Esse vó de mim meu coração Culpa da sua decisão Olha pra mim E veja como estou sofrendo Meu coração Se machucou, sangrou por dentro Tô a ponto de enlouquecer Por você Por você Vambora Vou te dar um tempo Pra você Pra você ouvir bem mais a voz Do coração Do coração Foi o contratempo Esse lance de chegar ao fim Mas a nossa história é mesmo assim Você sempre vai embora Mas meu coração chama por mim Eu vou te dar um tempo Pra você Pra você Pra você Pra você Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Vambora 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 Você me tinha na sua mão E no valor do sul Eu era trabalho em casa E você não notou E passava o tempo todo Sempre reclamando Por isso já tô decidido Vamos separar Vai embora da minha vida Vai pra outro lugar Pega seus planos de burro E vai tomando fogo Cansei de você Todo dia pegaram meu pé Dizendo que eu tava na rua Com outra mulher Eu hoje tô livre e solteiro Faço o que eu quiser Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Vacilou me perder pra cerveja Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Vacilou Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Vacilou me perder pra cerveja Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Vacilou me perder pra cerveja Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Vendo o banheiro e não dá E namorando na cozinha com o feijão no fogo Na ponta de luz e incendiar Vambora, vambora, vambora Tô sofrendo de amor, mas dizendo a verdade E agora que eu sou merecedor da tua fidelidade Mas pra ser a mulher mais ferida esse mundo Basta acreditar, meu sentimento é profundo Vai ver que a razão de viver tá focada em você Meu coração é tudo seu e quando a gente quer Basta dizer sim, então volta pra mim Que eu tô querendo saciar, vambora, vambora Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Vendo o banheiro e não dá Deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar E namorando na cozinha com o feijão no fogo Na ponta de luz e incendiar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Só depois que tudo terminou Entendi que não era amor E tudo que fizemos num só momento Deixou de existir Entendi que o fim foi o melhor pra mim Só assim podia enxergar O que estava tão perto Eu feito tudo Geral, eu quero ouvir Vai, vai, vai Que na vida hoje tem que aproveitar Porque eu não sei se é uma manhã de chegar Se me der seu meu Deus um sinal Com risca de rodas com sorriso eu posso garantir Que o nosso caso é um sinal Que na vida hoje tem que aproveitar Porque eu não sei se é uma manhã de chegar Se me der seu meu Deus um sinal Com risca de rodas com sorriso eu posso garantir Que o nosso caso é um sinal Estava te esperando amor E te amar de verdade o passado não vale mais Aquela noite estava mal Problema emocional Não ia nem sair Queria lhe dizer Que depois do que eu sofrer Bom te conhecer Teu sorriso conseguiu Alegra meu coração Logo que a gente se viu Uma emoção Em que todo mundo tem Balança, balança Em algum lugar alguém Está vindo por aí Sem a menos esperar Vem sambando devagar Vambora, vambora Estava te esperando amor Quando o prazer de Deus sempre passou É o mente da felicidade O mente da mal de verdade O passado não vale mais Nada Me apaguei De graça Quero te amar e dizer Com você Vim que certo Que jamais falei E ganhei E ganhei muita força Solta a voz Quero dedicar essa música A meus irmãos que tão aí Rapazela do Rio de Janeiro Tamo junto Alô Roberto Alô Mateus Alô Caio Alô Gâncer Eu amigo, meu amigo Amigo Hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de samba Mandou O que dizer Com o outro Alô Gâncer Não nesse momento Me faz penetrar Por toda a nossa amizade Esclarecendo a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Você vai me ouvir Segundo dia Tô bem cedo na vida Que eu procurei Encontrar novos jogos Pro mundo melhor Com você Fiquei certo Que jamais falei E ganhei muita força Amizade Somos verdade Nem mesmo esse samba Já confonde nos desunir Quero chorar Quero chorar Quero chorar Quero sorrir Teu sorriso Valeu por você existir Amizade Quero chorar Quero chorar Quero chorar Quero sorrir Teu sorriso Valeu por você existir Amizade Alô Gâncer Alô Gâncer Alô Gâncer Alô Gâncer Alô Gâncer Valeu por você existir Amizade Alô Gâncer 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 O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho no seu olhar? Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu não quero esse jogo louco Sem você eu pego no suporco Vem, 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 vem Vem, me ajuda na nossa estrada É, morena, goto de fada Já nasci pra te amar Agora vem Eu não quero esse jogo louco Sem você eu pego no suporco Sem você eu pego no suporco Vem, me ajuda na nossa estrada Eu não quero esse jogo louco Sem você eu pego no suporco E lá, 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 E aí, rapaz, essa porra é papabim, tamo junto, valeu rapaziada, fui!